Legal, super de boa, super... Curta o seu som? Sim, tinha um monte de fã com disco pra assinar e tal. Eu falei, não acredito que eu sou conhecido numa Transilvânia. É, você é um cara rodado, né, ao redor do mundo aí, cara. Você tem fãs no Japão, na Alemanha. Inclusive, você já... Tem algum lugar assim que você fala, ah, esse lugar aí eu preciso ir que eu não fui ainda? Tinha um lugar que era a Rússia, que eu não conhecia ainda, que acabei fazendo um show no meio do ano agora lá. E também foi muito legal porque foi um esquema muito louco, a gente tocou num teatro, que era um antigo teatro de ópera da época comunista, né? Então era tudo velho de madeira e aquela coisa, aquele clima meio sombrio e a galera muito ávida por rock na Rússia, né? E perto dali funcionava uma fábrica de combustível pra foguete. Então teve uma hora que eu me perdi lá dentro do camarim, desci uma escadaria, cheguei num porão onde tava tudo lacrado com umas etiquetas, com uns carimbos, não sei se tinha coisa radioativa. Ui, mas tem algum lugar que falta você ir? Você acha? África. Sempre tem, mas... África? África ainda não. Aí ia ser bem louco, né? Aí seria legal. E o Iron Maiden, hein, cara? Que história é essa? Você quase foi, né? Ah, o Iron Maiden na época, né, que o Bruce Dickinson saiu da banda, eles estavam procurando vocalista. Eu lembro que eu era bem novinho, tava começando no Angra ainda, tinha nem disco lançado. E a gravadora procurou o meu material, foi enviado o meu material pra Inglaterra. Você gostaria de estar lá hoje? Difícil dizer, né? O destino é uma coisa que a gente não controla. Não dá, não tem um caderno. Eu acho que se eu tivesse entrado no Iron Maiden, minha vida teria sido muito diferente do que foi. Eu teria deixado de fazer muita coisa do que fiz. Então tem o seu lado ruim também, se tivesse acontecido. Mas fiquem lá, os três finalistas. Mas é curioso, né? Bom, daqui a pouco a gente vai voltar com mais o André Matos aqui, que vai falar sobre a carreira solo dele e tudo sobre o disco Time To Be Free. Tem o Chuck do Forgotten Boys também, que vai falar do repertório roqueiro dele. E antes do intervalo a gente vai ver o Iron Maiden, que por pouco não teve o André Matos, mas ele está aqui com a gente hoje em dia. Então é isso aí, a gente já volta. Tá de volta o Me, a MTV. Hoje quem tá aqui é o André Matos. O André já foi do Angra, do Viper, do Virgo, do Xamã. E agora está Solito, em carreira solo com esse disco aqui. Solo não, com meus companheiros. Com seus companheiros, mas com seu nome na frente e tudo, né? Qual seria o lado bom e o lado não tão bom de assinar agora? Bom, o lado não tão bom talvez seja o fato de que a responsabilidade é toda sua. Se der algum erro, algum problema, você tem que assumir sozinho. O lado bom, por outro lado, eu acho que chega um momento... É justamente isso, né? É, chega um momento na vida que você tem que assumir certas responsabilidades. E é um momento maduro, é um momento de tomar uma decisão. Acho que todo artista passa por isso, então vale a pena. Por isso o nome Time To Be Free? Hora de Ser Livre? Pois é, esse nome parece muito óbvio, na verdade. Mas tem até um significado mais filosófico por trás disso. É a questão de buscar a liberdade dentro de você mesmo, que eu acho que é uma coisa difícil, mas que a gente tem que tentar sempre. É a grande busca, né? Né? Estamos ouvindo aqui ao fundo, então. Seu disco que sela o seu momento mais maduro musicalmente. Você acha que é? É isso aí. Não, pois é, é uma coisa bem... Esse disco foi lançado primeiro no Japão. E no Japão ele alcançou o segundo lugar em vendas no país durante um mês inteiro. Foi lançado em mais de 25 países na Europa. E no Brasil também foi líder de venda no segmento. Então é um disco que está indo muito bem. Produzido pelo Roy Zee, que é o cara que... Produtor do Bruce Dickinson, do Judas Priest, do Sebastian Bach, enfim... O grande produtor. E pelo Sacha Peitz, que é meu velho companheiro de produção aí. Você já tocou músicas desse disco lá fora? Já. Como é que está sendo a reação do pessoal? Eu fiz um puta no festival no Japão, que foi muito legal, a Laude Park, né? Que... Puta, gigantesco. A gente tocou em Tóquio e Osaka. E foi maravilhosa a recepção. O público japonês é um público... Inacreditável. É inacreditável, né? E teve um show acústico. Sim, a gente fez um lançamento acústico também no Brasil, em Pocket Shows. Na Europa fizemos uma turnê promocional desse disco já. E continuamos, continuamos tocando aqui no Brasil, tocando na América Latina. Tem coisa prevista até dezembro. Em janeiro foi recém-anunciado. A gente vai fazer a turnê junto com o Edgai na Europa. Então são várias datas lá. E isso deve continuar depois, apesar do fato de que já estamos começando a pensar no próximo disco também. Hum, muito bem, não paro, né? Agora tem um que foi o seu, que é o Sérgio, e ele quer saber uma coisa. Olá, André Matos. Gostaria de saber se você já passou alguma vergonha no palco. Conta, vai. Não, já houve momentos, assim, vamos dizer assim, constrangedores. Por exemplo, devido à minha falta de visão, eu já tropecei em caixa de retorno e caí no público, né? Já caí no meio do palco. Mas eles devem ter achado que era proposital. É, e a gente finge que é proposital. Putz, será que tem vídeo disso pra gente procurando em remédio? É, não vou dizer, não vou dizer. Não, por causa das bandas atuais, assim, do pop-rock nacional, tem algum especial que você ouve, assim? Não consigo pensar em nada atual, não. E gringo? Gringo, pop-rock, tá, tem essas coisas mais, tipo, Muse, Radiohead, eu acho interessante. Curte o Muse, Radiohead. O Muse eu acho muito legal. Inclusive, assim, meus amigos gostam muito e me introduziram no Muse, eu achei muito legal porque... Chegou aí no show, André? Não cheguei, não tava aqui, não tava no Brasil nessa época. Certo. E... Mas é uma música muito técnica também, muito próxima da música clássica. Eu achei legal no Muse. Então tem essa coisa do britânico, mas eu não tenho uma pegada clássica, eu acho legal. A voz do cara é legal também, né? Bem legal, é muito bem feito. Muito bem feito. Muito bem. E tem alguma banda que você tem vergonha de confessar que gosta? Vergonha de confessar que eu gosto? Não, todos os bandas que eu gosto, não queria... Será que você ia perder metade dos fãs? Não, de jeito nenhum. Ah, André, por favor, né? Não, podem ficar tranquilos, assim, eu não teria vergonha de dizer que gosto de Journey, por exemplo, que é uma banda mais popzona. Até gravei um cover do Journey pra versão japonesa do disco. Então... Nem um sertanejozinho que você ouve escondido? Meu Deus, não ouço sertanejo. Não mesmo? Não. Duvido, hein? Não ouço sertanejo. Tá bom, a gente vai fingir que acredita. Eles é que me ouvem, eu não ouço. E me conta uma coisa, shows agora? Temos quatro shows marcados agora pra novembro, a gente vai fazer o Sesc de Bauru, Sesc Santo André, Goiânia e Brasília, já tá marcado. Vocês podem acessar o meu site, que vocês vão conferir, www.andrematos.net, andrematos com um T só. Dezembro já tem coisas rolando pra América Latina e a gente tá indo em janeiro pra Europa também. Mas devemos fazer mais coisas no Brasil, quem sabe um grande show de encerramento no Brasil até o fim do ano. Então, agora sim. A gente tá planejando isso. Legal, André, brigadão. Foi ótimo. Obrigado, Luísa. A gente volta semana que vem com mais Minha MTV. Te vejo lá. Tchau. Tchau.